Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, trazendo de volta aqui a nossa playlist de ervas. E hoje nós vamos ter as ervas do orixá Xangô. Meus irmãos, eu peço a todos vocês que não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e se for do agrado de vocês, vocês gostarem do conteúdo que é feito aqui, eu peço que vocês se tornem membros do canal. Toda ajuda é bem-vinda, a partir do momento que essa ajuda não desequilibre você. Meus irmãos, então vamos lá. Ervas do orixá Xangô. Alevante ou Levante, usada em todas as obrigações de cabeça, nos abôs, nos banhos de limpeza dos filhos desse santo. Não possui um uso que eu conheça na medicina popular. Alfavaca roxa. Empregado em todas as obrigações de cabeça e nos abôs dos filhos desse orixá. Muitos utilizarem banhos de limpeza ou descarrego. Na medicina caseira, seu chá é utilizado para emagrecer. Mil homens. Tem grande aplicação na magia do amor e em banhos de mistura com manacá, folhas e flores, pode propiciar ligações amorosas, aproximando o sexo masculino do feminino. Na medicina caseira, aplica-se como um auxiliador ao estômago. Combate também a discepsia e as gestantes não devem utilizar essa erva. Aperta ruão. Os babalorixás utilizam muito nas obrigações de cabeça dos filhos desse orixá. Tem grande prestígio na medicina popular como um adstringente, azedinha, trevo azedo ou três corações. É popularmente conhecido como três corações. Embora não tenha uma função ritualística, junto ao orixá, é dita que é uma erva dele, ensinada dos mais antigos para os mais novos. E também é empregada na medicina popular como combate, auxiliando no combate à desinteria e eliminador de gases, cavalinha ou milho de cobra. Aplicada nas obrigações de cabeça e nos abois e também é utilizado como axé nos assentamentos dos orixás. Deixo de chá. Mulungu. Tem uma plena aplicação nas obrigações de cabeça e nos banhos de limpeza dos filhos de Xangô. Na medicina caseira é aplicada como um ótimo pacificador do sistema nervoso e também auxilia no seu chá como um calmante e também auxilia no combate à bronquite, somada a outras ervas, como por exemplo o guaco e o mastruz. Melão de São Caetano. Não possui uma obrigação ritualística, embora seu uso popular auxilie no combate ao reumatismo. Também é ótimo antifebril e ainda auxilia nas senhoras nos banhos de assento. Conhecimentos um pouco mais antigos. Ervas de São João. Utilizada nas obrigações de cabeça dos filhos desse orixá e na medicina caseira indica-se como um tônico para combater as desinterias. Auxilia também no tratamento do reumatismo. Negamina. Inteiramente aplicada nas obrigações de ori e nos banhos de descarrego, limpeza e também nos abôs. É comumente utilizada como uma debeladora dos males do fígado. Auxilia no combate às cólicas, hepáticas e nevralgias. Noz-moscada. Seu uso ritualístico se limita à utilização do seu pó para atrair, criar uma energia de atração na melhoria das condições financeiras. Também é usado como defumador. Esse pó, perdão, utilizado antes de ir à rua, nos braços e nas mãos, funciona atraindo energias positivas, atraindo fluindos benéficos. Panaceia. Ou azougue de pobre. Entra nas obrigações de ori, nos banhos de descarrego e limpeza. É também utilizado como um diurético e demonstra grande eficácia no combate à sífilis, usando ele como um chá. Também auxilia no tratamento às doenças de pele e também no combate ao reumatismo, utilizado através de banhos. Pau Pereira. É utilizada nas obrigações de ori e usada em banhos de descarrego e limpeza. Muito utilizado pela medicina caseira contra as perturbações do estômago e também põe fim à falta de apetite. É um fortificante, combate as febres intermitentes e ainda tem fama de ser um afrodisíaco para os homens. Taioba. Embora ela não tenha uma utilização nas obrigações de cabeça, é muito utilizada na cozinha de Xangô. Ela também é utilizada na cozinha para erê, é um dos elementos que prepara ucaruru. E também é utilizado muitas suas folhas como um emoliente. A raiz também é um excelente auxiliar no combate a bicheiras animal. Além de matar, destrói carne podre, auxiliando na cicatrização. Urucum. Desta planta são somente utilizadas as sementes que, socadas e misturadas com um pouco de água e pó de pêmba branca resultam numa pasta para pintar a iaô. E o povo indica que as sementes verdes são ótimas para combater os males do coração e as hemorragias. São algumas ervas do orixá Xangô. Espero que seja útil a todos vocês, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por estarem acompanhando o trabalho até aqui. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Muita paz, muito axé e até a próxima.